Em agosto, dê boas-vindas ao Brasileirão, com a elite do futebol brasileiro. Mas esse mês não é só futebol, não. E já que eu tô aqui narrando, vamos pro jogo. Fátima e Sueli em campo. Você acredita, Sueli, o que está acontecendo com a gente? Olha a Isa, será que vai pedir música? Vocês estão preparados? Substituição. Sai Novo Mundo, entra Flor do Caribe. E é sabe com quem? Sim, eu fiz mais charmosinho. Grazi Massafera, o nome da emoção. Como eu fico nessa história? Também tem cinema. Isso é incrível. Vai ser uma aventura. A Fórmula 1 comemora 70 anos. E ainda tem programação especial para o Dia dos Pais. É isso aí. Então vamos pra escalação. Brasileirão. Copa do Brasil. Tapas e beijos. Música boa. Flor do Caribe. Fórmula 1. E no ataque cinematográfico. Tom Rydon. A Origem. Elis. Segurança em risco. A Múmia. Em agosto, na Globo. Aqui é emoção. Tá bombando demais. Quero a casa cheia. E, por favor. A Múmia. A Múmia. A Múmia.